Que distância de precisão, o alvo é uns 100 metros, 120 metros do alvo, vamos tirar daqui lá para ver se consegue acertar aquele alvo, vamos ver a precisão da nossa AMG, AMG-42, vamos colocar o ZPI, porque esse bagulho é muito forte, é totalmente seguro, só tem que ter cuidado com o coice aqui que ela dá, o coice de mula, vamos ver se é melhor para uma proteção para a gente não se machucar. Aqui, óculos, e aqui, pessoal. Não, eu vou ser boné, eu vou ser boné. Vamos ver. Perfeito, eu vou dar perfeito. Corta aí. E parece que acertei. Consegui ver aqui, eita porra, consegui. Caraca, impressionante. Impressionante. Olha aí a precisão, né? Vocês veem que não é mentira aqui, ó. Entrou aqui do outro lado. Cara, deve dar uns cento e vinte, cento e cinquenta metros, eu acho, de onde ela acertou aqui o ovo. E aí eu vou pôr o estopinho. E aí eu vou pôr o ovo. E aí eu vou pôr o ovo. Porra negra. Deixa eu ver se eu peguei aqui, mais peço. Esses detalhes que vocês viram, tá bacana. Vamos lá. Duas novinhas da psal, de pova negra, bem caprichada. Vamos pôr um pouquinho de pé adiante, sempre mantenho aqui a distância. E eu vou pegar mais uma bucha, essa bucha aqui é ótima, eu gosto, poderosa. Selar bem a pólvora, a pólvora tem que ficar bem compactada. Agora, uma balotinha de 50 gramas. Mais uma buchinha, poderosa. Agora, quero ver quem... ... que fica na frente da... ...não pega. ... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.